Ó Senhora Aparecida, Senhora da Conceição, o Brasil todo ajoelha com respeito e devoção. Pedimos que nos socorra, nos dê Tua proteção e afaste todos os perigos que rondam nossa nação. Lembrando dos pescadores que lá do fundo do rio, na rede trouxeram a imagem que logo encantou quem viu. Vem o corpo separado e a cabeça então surgiu e o barco encheu-se de peixe com o milagre que seguiu. O Brasil, nossa mãe negra, te adotou por padroeira, desafiando a escravatura que nos manchava a bandeira. Desde então, a Tua imagem atrai a nação inteira e retribuis com milagres quem tem a fé verdadeira. Hoje pedimos, Mãe Santa, que outro milagre aconteça, que sobre governo e povo Tua luz divina desça, que lembrando a Tua imagem também conosco aconteça, que o Brasil junte de novo o seu corpo e a cabeça. Por mais que esteja enterrado, perdido no lodo imundo, que o pescador Jesus Cristo jogue a rede lá no fundo e nos recolha em Seu barco, nos banhe de amor fecundo e nos transforme em exemplo aos povos todos do mundo. Protege a vida no Sul, protege o Norte também, que o Teu manto nos abrigue sem deixar fora ninguém, junto a Teu Filho Jesus, com o poder que Ele tem. Ó Senhora Aparecida, cuida de nós, Mãe querida, te pede um gaúcho. Amém.